Salve rapaziada, Alamedes na área, seja bem vinda a mais um vídeo aqui no meu canal para quem acompanhou o episódio 105, sabe que eu estou na cidade de Criciúma e a respeito do que eu vim fazer aqui família, é o seguinte aqui atrás está uma montagem de uma estrutura onde a gente vai estar fazendo algumas apresentações ou seja, a gente vai ficar aqui um período fazendo a apresentação aqui e hoje tem um amigo nosso que falou que tem uma pista no condomínio que é uma pista de madeira e ele falou que vai levar nós lá para a gente fazer um rolê e conhecer então a gente está indo agora, então é só acompanhar que está iniciando mais vídeos aqui no canal da Alamedes BMX e aqui família, é um shopping e a estrutura está sendo montada do lado do shopping vocês estão vendo as estruturas aqui todas sendo montadas mas em breve, nos próximos episódios, vocês vão ver montada e também vão ver o nosso show, um pouco do nosso show vou tentar mostrar um pouco de tudo assim aí ó, amarrando as bikes deixando um jeito para não ficar no meio do caminho e dá quantos km aqui lá mesmo? 40 km 40? 43 km nossa senhora família eu pensei que era mais perto, mas eu pensei que era uns 10, 15 km Zé mas é rapidão porque é uma avenida na reta uma adulta, uma zona só uma BR, é rapidão então demorou, só bora fica perto do mar hein porra mas já tira um lazer lá mesmo, mesmo estando frio assim? hã? mesmo estando frio assim? tem coragem? eu tenho, para aproveitar o cara, então, para não perder a viagem é isso não está tão frio família, está uns 15, 16 graus? agora está marcando uns 20, mano uns 20? bora ver 19 graus família ó, 19 graus olha lá, não está tão frio, mas está fazendo um friozinho hein vendo esse sol aqui cadê o sol? está para cá nesse sol aqui não dá nem para imaginar o frio que está fazendo mas estava um friozinho e família aguarde hein mano, vai ser muito louco o show que a gente vai fazer tem está envolvido esse caminhão aqui no meio né Deus? eu só vou falar isso agora é só acompanhar os próximos episódios aí ó guarda aí família, vai vir coisa boa por aí hein estou tentando gravar o máximo possível família durante esse período que a gente for ficar aqui em Criciúma só? bora parte o rolê ok estamos prontos, vamos é, para o Campestre Campestre parque assim parque ali ó, aí mesmo aí ah, então é mais perto tudo está botando lagoa do lado do outro pronto, fechou e cruza por baixo da BR-101 fechou é só ir embora é só ir é bem tranquilinho pode ir é, linha reta é bem bem tranquilinho pronto men, toma falou gente valeu, tchau tchau obrigado valeu você confia no Dilson? confia ou não? do outro de fuga tio confia ou não? vamos ver né aperta lá o botão tudo pronto vai lá Bíblia, você está mais perto? você adiante? achei que tinha alguém ali dá uma interfonada ali achei que tinha alguém cancela o botão aí meu Jesus amado aí pista liberada só foi se liga no pico e a pista fica logo ali atrás vou lá filmar pra vocês agora a gente só foi procurar o responsável aqui pra dar liberação pra nós poder chegar e andar o que foi? oi? tá muito frio família mas a gente vai tomar um banho aqui depois do rolê eu vou pegar a minha câmera lá eu vou filmar o game né ó família o game no canal dele o game vai ser no meu canal se liga quem perder vai ter que dar um tibum mas aqui? não, não, não melhor lá melhor lá mano aí está muito gelado mano você é louco o cara já liberou já falou que se a gente tiver coragem pode cair pra dentro chega aí chega aí rapidão vem cá mano, a água da piscina é mais gelada Zé então, coloca a mão aí pra você ver misericórdia sem condição mano vai na grande não, vamos vai na grande mano, sem condição Zé não me empurra não mano tem coragem? tem que pular e atravessar até o outro lado não, atravessar não porque eu acho que eu não vou conseguir nadar até o outro lado então, acompanha lá família no canal do Vitor é, vai ter piscina hein no meu canal vai ter piscina a gente vai fazer um game e quem perder do game vai ter que pular na piscina e tem que atravessar do lado pro outro e família vocês não tem noção do frio que está fazendo e a água está muito gelada tá mano mano, acompanha aí que a gente vai fazer vídeo pro meu canal vídeo pro canal do Vitor vídeo pro canal do Dilso então mano, é isso sabe quem perdeu o game vai ter que pular na piscina como vocês ouviram agora há pouco menos mal que o sol está rachando mas mesmo com o sol rachando família o rio está demais né Vitor muito você é louco mano não está dando nem para sentir o sol é então tipo o sol está só de enfeite vamos dizer e a pistinha ali família e os caras estão querendo brincar game sendo que a gente nem sabe se a pista é boa para andar não sabe se a transição é da hora os caras só lançou o desafio e vai fazer só espero que a pista seja da hora né família para a gente fazer um rolê e aproveitar aí o pico bem da hora mesmo o lugar aqui em Santa Catarina tem vários lugares bonitos né família daqui a pouco nós já pegamos a bike vamos mostrar ali a pista para vocês é um pump track bem pequeno nossa aqui deu para ver que a quarta ali tem toda torta é porque é de madeira essa madeira bem não aguenta não Zé balança tudo isso aí isso aí ela não tem alguma coisa aí meu Deus isso aqui é uma arapuca sim isso aí é uma arapuca para nós dá para brincar dá dá vocês vão apelar demais comigo mano porque tipo assim aqui é muito baixo eu sou acostumado a andar em umas pistas mais altas um pouco mano o game vai ser desonesto vai ser desonesto os dois usam freio não vem com essa não no no não eu não vou brincar não não você vai brincar não eu vou aí hetvo eles estão me obrigando brincar o game of bike eu estou me obrigando o que? o game of bike hey guys we are here in Copesti Park we're gonna make some vídeos Play Dash Tricks games Game of Bikes Falou o melhor manobra Follow us on our channel And have fun We ride a bike for fun You know It's amazing It's amazing I don't understand nothing I don't understand anything I don't understand English I don't understand English Vou pôr os equipamentos, família E pra já dar início o rolê, né? Porque eu vou ganhar um game Nesses otários aqui Faço, faço Só que não Porque eles são muito bons de borda, família E usa freio ainda Então Eu vou ver o nego Tomar no bairro de piscina Olha as perninhas Olha as perninhas Nossa É isso, família Vou pôr os equipos aqui Vamos ver o que vai dar Nesses vídeos aí Nesses rolê O Dius já andou uns 10 minutinhos Já tá local já Faz um flow aí, Dius Pra galera ver Olha lá O primeiro drop do Vitor Ai meu Deus Ai meu Deus Eita 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 Chegaram aqui, né? É Agora há pouco, família Eu fui Eu pensei que ali era uma plataforma maior Tá ligado? Quando eu fui Passei direto Vai Só dá-lhe um flowzão aí, Dius De novo? Com mim aí Tudo isso Porque ele vai tirar um game, família Pro canal dele Aliás, eu vou filmar pro meu canal também Aí eu faço dois vlogs Um só de rolê E um do game Aqui tem que ser Pedir uma manobra Faz Tipo assim Por isso que não dá pra fazer aquele Que nem ele falou Não dá pra fazer um rolê Com a volta Não é, então Olha o Dius Se liga na volta do Dius Como ele já tá local Hein, se liga Hein, Dius Se aqui fosse tipo Uma quarta e toda Como se fosse um bowl Vem aqui, ó Ia ser style, hein Ia ser style Se fosse mais alto Essa parte toda aqui Tipo preenchendo Esse lado aqui, ó Meio que pra fazer um cave Ia ser da hora, né Ia ser da hora aqui, ó É, então Tipo isso mesmo E o quartezão aqui Isso Você style, hein Olha a frente, Zé Oh, mais alto Olha lá Já tem um tiro, hein Rapidão Calma aí, Zé Eu fui fazer um bar Não sei Easy É assim que se conhece A pista Família, caindo O menino já quer se matar Antes da hora Por causa que aqui é ruim, mano Aqui dá um Se você esperar ela te lançar Você vai de bico Porque ela não joga Deixa eu tentar Deixa eu tentar Chama 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 Aí, ó Na moralzinha Que eu me empolguei Yes Foi Foi Chama 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? Uh! Bravo! Yes! Meu Deus do céu! Meu Senhor! Dá limite! É! Faz parte! Ai meu Deus! Mano, vai que eu morri ali? Yeah! Boa! Nossa! Nossa! Você é louco! Dois minutos de rolê! Chamou o brabo! Olha o Dilson ali na minha pra mim! É Dilson! Boa! Pode ver também que a pista é bem pequena, mas... Nossa, mano! O primeiro a tentar flare, família! Não foi o primeiro a fazer porque não acertou, né Vitor? É! Mas foi o primeiro a tentar! Pelo menos ele teve a coragem de tentar, porque aqui é muito baixo, família! É muito baixo, necessita de muita força! E... Mas é isso! Mas é isso! Tei! Chama! Uh! Nossa senhora, mano! Vai! Chama! Foi! Tei! Uh! Nossa, mano! E ficou o Clem, mano! Você é louco, mano! Família, lá onde eu morava, na cidade de Tucrui, tinha uma micro ramp que era mais ou menos nessa altura! É muito baixo, mas eu me divertia muito lá com meus amigos! Aprendi muita coisa também, então... Não pode falar mal da pistinha aqui não, mano! Porque, tipo, tem muita gente que não tem nenhuma pista pra treinar! Exato! Não é tão alto, mas já dá pra brincar! Tem uma quartezinha ali, ó! Nossa, mano! Dá pra fazer muita coisa, aprender muita coisa! O único problema da pistinha aqui, família, é porque o espaço aqui é pouco! Mas agora, se fosse maior o espaço aqui, daria pra galera treinar um fly-out, tá ligado? Mas é isso, mano! A pistinha aí é da hora! Tamo fazendo um rolezinho aí, se divertindo, gravando pro canal! E chegou o brother ali, ó! O patrão! O patrão! Eita! Chama! Oi! Tudo bom? É baixinha! É baixinha, mas dá pra brincar! É! Vocês moram aqui no condomínio? É! Aqui no condomínio! Ah, só! Agora lá? Aqui do lado? É, eu moro... Na beira dele ali, né? Na hora! Aí, ó o vídeo que a gente fez aqui agora! Vai mesmo! Oi! 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 Então, qual vai ser? Não sei! Calma aí! Aí, família, a gente fez um reconhecimento na pista! Um reconhecimento bem rápido! Um reconhecimento bem rápido! Mas o Vitor já tá enchendo o saco aí pra gente brincar um game! Então, vou finalizar esse vídeo por aqui! Sim! Acompanhe o próximo, que no caso o próximo vai ser o game! Sim! Eu, o Vitor e o Dilson! Aí, de nós! Quem perder... Depois nós conversamos então! Tá bom! Obrigado, hein! Obrigado pelo energético! O vermelhão ali atrás! Aquilo lá! Atrás das árvores lá! Sim! Tô vendo! Tá! 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 Tá bom! Já deu nós! Vai lá! Obrigado! Então é isso, família! O patrão trouxe o energético pra nós aí, ó! Então, mas... Depois vocês vão saber toda a história! Como é que tá sendo! O que tá acontecendo no caso, né? Nossa vinda pra cá! O que que a gente veio fazer! O que são eles! Quem são eles, né? No caso! E a gente vai explicar tudo no decorrer do tempo que a gente for ficar aqui! É só acompanhar os próximos episódios! E acompanhar também o próximo episódio que a gente vai fazer um game agora! Eu! O Dilso! Sim! E o Vitor! Contra o Vitor! Nós três, né? O quê? É! Um contra o outro! Aí o que acontece! Vou finalizar esse vídeo por aqui! O que a gente fez aí foi bem básico! Não deu nem pra pegar tanto a experiência da... Foi só um molezinho teu! É! Não deu nem pra pegar tanto a experiência da pista! Mas no próximo... No próximo eu acredito que vai ser até mais tarde! Porque lançou o desafio da piscina! E eu vou mostrar aqui também no meu canal! Eu espero que eu não perca! Que é o seguinte... Eu também espero que eu não perca! Porque é o seguinte... Todo mundo vai perder! Ninguém vai ganhar! Ninguém vai ganhar! Como nós... Ninguém ganha e ninguém ganha! É! Como nós estávamos comentando ali, ó! Como nós estávamos comentando no início do vídeo! Tem uma piscina e a água está muito gelada, família! Porque está a época de frio! Então está fazendo frio e a piscina está muito gelada! Aí daí a gente optou de fazer esse game! E quem perdesse o game vai ter que entrar na piscina! E atravessar de uma ponta a outra! Não começa assim, gente! Não começa a desgramar! Cara! Agora! Agora! Ela deve estar muito mais gelada, né? Porque a hora que a gente chegou... Estava... É! Porque a hora que a gente chegou era umas duas horas! E agora já é umas quatro! Quatro e pouco! É um horário que já está esfriando mais ainda! Sim! Mas é isso, família! Então acompanhe o próximo vídeo lá! Espero que vocês tenham gostado desse vídeo! Se você curtiu, deixa aquele like, compartilha, comenta! E a gente se vê no próximo, hein! Que é o Game Day! Tchau, tchau!